Muito bom dia, cidade de Manaus! Muito bom dia, Estado do Amazonas! Estamos mais um dia, mais uma vez, pedindo sua licença, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua credibilidade mediante um programa que há 20 anos faz parte da sua vida. É uma tradição da família amazonense que é o nosso querido, exige a seus direitos. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro de 2017, seja bem-vindo ao Ano Novo! Nós estamos na terceira semana útil desse novo ano, um ano que se inicia e, é claro, se renova a esperança de dias melhores sempre. E vamos, neste momento, aos destaques do programa desta terça-feira. Consumidora tenta negociação com concessionária de água. Eliana luta para reduzir o consumo de água e o valor da conta no fim do mês. Agora eu estou fechando o registro lá do idômetro. Descubra como uma taxa que é aplicada, que serve de medição do mercado nacional financeiro, chamada taxa Selic, pode influenciar diretamente o seu bolso consumidor. Esse que é o principal objetivo, né? É estimular o crédito, principalmente imobiliário. Assim, é uma luz, sim, para quem pretende ter o sonho da casa própria. Hoje o Exige Seus Direitos também, é claro que acaba sendo uma relação de consumo, até porque todo mundo depende da questão do banco, uma relação em relação a créditos. Então você vai assistir uma matéria especial também, que alerta para você saber o que isso pode influenciar e, é claro, algumas dicas aí que valem no nosso dia a dia, ok? Estas e outras notícias você confere no programa Exige Seus Direitos, é claro, aqui pela Band Amazonas, que começa agora. Muito obrigado pela sua audiência. Iniciamos esse programa de terça-feira, é claro, falando com o seu coração. Em uma das matérias que nós temos, que é a nossa questão social, que são bandeiras tão importantes quanto as nossas defesas em relação às relações de consumo, para exigir os seus direitos de consumidor, mas sem jamais esquecer do ser humano. E é claro que o quadro Procura-se já faz parte, já é uma tradição aqui. Muitas famílias assistem, torcem pelos personagens e, é claro, todo mundo fica muito feliz, mas muito feliz mesmo quando as pessoas acabam encontrando seus entes queridos. Gente, a missão de hoje é diretamente com meus queridos amigos da colônia paraense, aqui na cidade de Manaus e também em muitos municípios do estado do Amazonas. Quero falar diretamente com os meus irmãos paraenses, que têm parentes em Alenquer. Gente, vocês vão saber hoje a história da Maria de Nazaré. Ela tem o sonho de encontrar o irmão por parte de pai. Todo mundo conhece ele como seu dito. Ele mora na costa do Madalena, lá, uma comunidade rural, próxima de Alenquer. E Alenquer foi justamente o município onde a Dona Maria de Nazaré nasceu. Agora, gente, ela, claro, perguntando, enfim, investigando, ela descobriu que seu dito é filho de uma relação anterior do pai dela, né, antes dele casar com a mãe dela. Então, nasceu seu dito, que é o irmão dela. E ele tem por volta de 50 anos de idade. E a Maria de Nazaré quer coroar esse reencontro, dando, concedendo uma honra para o seu dito. Ela quer que ele a acompanhe no dia do casamento dela. Então, vamos conferir essa história? Quando procura-se de hoje, na tela. A Maria de Nazaré é natural de Alenquer, no Pará, e está em busca de um irmão que ela só soube que existia há pouco tempo, né? Você disse que nem sabia da existência dele. Não, eu não sabia da existência dele, entendeu? Foi pouco tempo que eu vim descobrir que ele existia, né, através de um primo meu, o Chico, que me trouxe essa foto, que, na verdade, não sei nem o nome dele. Apelido que era conhecido por dito, né? Então, eu tenho essa foto, eu acredito muito, de encontrar ele e de poder ter um abraço, né? De, quem sabe, ele realizar meu sonho de entrar comigo, representando o meu pai, né, na igreja, né? Eu acredito muito. E a ajuda dos paraíso, né, de poder encontrar esse irmão. Nazaré, eu queria que você contasse essa história. Como é que você não sabia que tinha um irmão? Você me disse que ele não é filho da sua mãe, ele seria de um outro relacionamento. É, de outro relacionamento, assim, com certeza, de outro relacionamento com outra mulher. Quando a minha mãe se casou com o meu pai, com o meu pai, desculpa, ele tinha tido com essa outra mulher, esse filho, né? E eu não sabia. Minha mãe faleceu, nunca também soube. Quando foi um tempo desse que um primo meu me falou, né, que eu tinha um irmão com outra mulher, no começo eu fiquei assim, achei estranho, né? Mas mesmo assim eu achei feliz, porque quando ele me mostrou a foto, que eu tinha uma foto antiga, né, do meu pai, que essa foto sumiu, e ele parecia muito, entendeu? Porque se outra pessoa falasse que eu tinha... que ele era meu irmão, eu não ia acreditar. Mas do momento que eu vi aquela foto, parece muito demais. E eu tô correndo atrás dele, e já cheguei uma vez nessa costa da Madalena, onde ele mora. Quando eu cheguei lá, ele veio pra minha cidade, que ela não quer. Então não deu pra gente se encontrar. Vocês dois se desencontraram, na verdade. Isso, isso é verdade. Ele sabe da existência de vocês. Com certeza, porque foi ele que deu essa foto pro meu primo, pra trazer pra mim. E ele... Então, e ele disse pro seu primo que tem o sonho de conhecer você. Sim, tem o sonho de conhecer a gente, né? É, na verdade, a gente tá em busca de notícias do Dito. A gente não tem o nome, a gente tem apenas essa descrição, seria um apelido do Dito. Ele que é filho do seu André Correia Barbosa, que é também o pai da Nazaré Lima Barbosa. Esse Dito, ele moraria na costa da Madalena, que é uma comunidade que pertence ao município de Alenqué, no Pará, né? Você me disse que ele deve ser mais velho que você, pela idade ele deve ser mais velho, até que seus irmãos devem ter em torno de 50 anos. Eu creio que sim, em torno de 50 anos. E você tem esse sonho de poder entrar na igreja, sendo levada por ele até o teu esposo? Com certeza. Uma forma até de... Uma caleta pro seu coração, porque você disse que sonhava entrar com o seu pai, né? Mas como ele parece muito com o seu pai, ele iria ajudar nesse momento tão especial. Com certeza, é isso. Então, você aí de casa, a gente tem uma comunidade muito grande de paraense no estado do Amazonas, né? Na cidade de Manaus. Então, você aí de casa, que é do Pará, que é de Alenqué, ou até conhece alguém de Alenqué, ou até melhor, conhece a comunidade, né? Costa da Madalena. Entre em contato com a gente. Se você tiver qualquer informação, a gente sabe que essa coisa de apelido no interior é bem forte, né? Às vezes as pessoas nem se conhecem pelo nome, só pelo apelido mesmo. Com certeza, como lá no Pará, na nossa família conhecida, a família Barbosa. Todo mundo... Ali a família Barbosa, todo mundo já conhece, entendeu? Pelo sobrenome. Você acha que só com esse nome dito a gente pode chegar daí? Com certeza, aham. E se você estivesse na frente dele agora, o que você diria pra ele? Quem sabe ele não tá aqui em Manaus? Ele foi atrás de você em Alenqué, e você foi atrás dele lá na costa da Madalena. Quem sabe ele não tá em Manaus procurando vocês? Mas se você estivesse na frente dele agora, quem sabe se ele estivesse assistindo, o que você diria pra ele? Ah, eu ia dar um abraço nele, dizer que eu amo muito ele, né? Que ele faz parte da minha vida, né? Não sei, eu ia abraçar muito, ia chorar, ia ficar muito feliz, entendeu? Segundo a investigação que ela fez por lá, ele não teria outros irmãos, a não ser ela e os três irmãos. Então, olha aí, dito, a família aqui tá te esperando, cheia de amor, e você já tem até um compromisso, de entrar com a sua irmã na igreja. Então, pega o telefone, entra em contato com a nossa produção, se você conhece o dito, ou se até o dito mesmo estiver assistindo a gente, liga pra gente, que a gente vai ter maior satisfação em fazer esse encontro, e vocês poderem se conhecer, porque até agora só se conhecem através de fotografias. Sentiu a responsabilidade, hein, seu dito? Olha como o negócio já chega com toda a moral desse mundo, nesse casamento da sua irmã. Que coisa bonita, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero aproveitar esse pequeno espaço, antes de fazer o nosso comentário, pra dizer que esse quadro é seu, ele lhe pertence, meu amigo. Então, você, meu amigo, minha amiga, que são em busca de encontrar pessoas, parentes, ou então conhecem amigos que vivem uma situação parecida, gente que não vê o próprio irmão, não conhece o próprio pai, ou a própria mãe, ou o próprio irmão, ou o próprio tio. Enfim, este quadro é seu. Nós aqui somos um instrumento pra realizar esses sonhos. Gente, este quadro procura-se, é um orgulho nosso. Como eu falei no início do programa, as pessoas torcem muito, e sabem da importância, ou seja, é um dos quadros mais interativos que existem. Porque ele é feito por você. Porque é você que pega o telefone, que entra em contato, tá aí os nossos telefones, tá aí o nosso WhatsApp, tá aí o nosso de mensagem, fique à vontade pra deixar a sua mensagem, caso você tenha algum problema, não pode falar, ou então ligou à noite, ligou de manhã, cedo demais. Nossa produção tá todos os dias aqui na Band, das oito às duas, das oito da manhã até as duas horas da tarde. Então, você já sabe que o quadro é seu, e você que faz esse sucesso todo acontecer. Então eu quero me dirigir especialmente aos nossos irmãos paraenses. Especialmente, mais ainda, aqueles da colônia paraense, que é tão grande aqui no Amazonas, e que tem parentes, de repente, que moram lá, em Alenquer. Gente que tem parentes, que de repente, moram até lá na comunidade, lá na costa do Madalena. Tudo é possível, minha gente. O meu Deus, é o seu Deus, e ele é o Deus do impossível. Então eu quero agradecer muito a Maria, dizer, olha, se prepare para esse seu casamento, a bem bonita, porque se Papai do Céu permitir, o exijo dos seus direitos, a lhe conceder o seu irmão, de presente. E olha que o dito vai chegar, com toda a moral nessa cerimônia, porque vai ser o dito que vai ter a honra, de conduzir a noiva, até o altar. Então olha que história bonita, gente, para as pessoas que não perdem, a sua esperança, de realizar seus sonhos. Muito obrigado, Maria, por buscar o nosso programa, por entrar em contato, com a nossa produção, por abrir o coração, e ir para a Valesca, e para todo o estado do Amazonas, até porque a sua história, está aí. Graças a Deus, nós temos uma audiência, espetacular, todos os dias, nós agradecemos muito, que é a audiência, conquistada aqui, por esse programa, muito sério, tem muito compromisso com você. E hoje, a missão, é especial, para os nossos irmãos, da comunidade, da nossa imensa comunidade, paraense, que habitam, aqui no Amazonas. São mais de 4 mil, obrigado, meu diretor Monteiro, gente, mais de 400 mil, paraenses, nós temos no Amazonas. É muita gente, e a melhor parte, população ativa, a gente que trabalha, que está em vários setores, na nossa sociedade. Graças a Deus, nós temos assim, muito carinho, muito respeito, pelos nossos irmãos paraenses, e nós sabemos, da fidelidade que vocês têm, com as pessoas, que são, que nascem no mesmo lugar, com seus conterrâneos. Então, nesse momento, hoje eu quero dizer, que o quadro Procura-se, é voltado para vocês, e eu quero convocar, aqui a comunidade paraense, para a gente tentar, realizar esse sonho, aí, da Maria, de poder entrar na igreja, acompanhada pelo Dito, que é o irmão dela. Olha, Dito, e uma informação a mais aí, você que conhece o Dito, lá da costa do Madalena, lá pertinho de Alenquer, comunidade rural de Alenquer, avisa o Dito, que tem mais três irmãos, viu? A Maria comentou, que além dela, tem mais três irmãos, ávidos, ansiosos, por conhecer você, meu irmão. Então, realmente, o quadro Procura-se mexe, emociona, e a gente só tem a agradecer, a sua audiência, porque é você, que é o responsável, pelo sucesso, deste quadro. Ok? Bem, minha gente, é o seguinte, no próximo bloco, hoje, quero já chamar a sua atenção, para que você, acompanhe, esta matéria, até porque, muita gente, infelizmente, muita gente, da cidade de Manaus, passa por esse tipo de problema, que tem a ver, com a questão, da briga, com a concessionária, em relação, a sua conta, do seu consumo, muita gente, é claro, que também, tem a questão, de não, economizar, da forma, correta, com as devidas, orientações, aí, acaba entrando, numa verdadeira, bola de neve, e o bolso, é o que sofre. Então, eu quero que você, preste bastante atenção, no próximo bloco, daqui a pouco, a gente está de volta, então, vamos a um breve, intervalo comercial, não saia da bande, que a gente vai voltar, com esse assunto, tão importante, que é para falar, sobre consumo, de água, aqui na cidade de Manaus, e principalmente, os cuidados, que você deve ter, como consumidor, ok? É rapidinho, então, vamos a um pequeno, intervalo comercial, neste momento, e daqui a pouquinho, o programa, exige a seus direitos, volta. estamos de volta, está chovendo, está chovendo aqui, na cidade de Manaus, essa chovinha boa, de janeiro, justamente, para levar, tudo que não tem, para lavar, para todo mundo, ficar com a alma lavada, e é claro, para encarar esse ano, da melhor forma possível, meu amigo. É gente, bem, nesse momento, a gente sempre, procura preparar, para você, nesse momento, é para você, aprender ainda mais, você conhecer, ainda mais, como é que funciona, o código de defesa, do consumidor, então, quase todos os dias, quase todos os programas, a gente está apresentando, para você, uma dica, diária, com certeza, fazem, valem muito a pena, para você, ficar ciente, em relação ao código de defesa, do consumidor, em relação, aos seus direitos, de consumidor, confira, a nossa dica de hoje. Economize na papelaria, antes de ir a papelaria, verifique os itens, que foram usados, no ano passado, os que tiverem, em bom estado, podem ser reutilizados, estojo, tesoura, edicionário, por exemplo, normalmente, duram bastante, organizar um bazar, de trocas, de artigos escolares, em bom estado, entre amigos, ou vizinhos, por exemplo, também é uma alternativa, para gastar menos, pesquisar, é muito importante, compare marcas, estabelecimentos, e fique atento, principalmente, aos preços, dos livros didáticos, que costumam pesar, mais no bolso, pode valer a pena, comprá-los, diretamente, na editora, mais uma dica, importante, importantíssima, aqui, concedida, pelo nosso programa, obrigado, Evalesca Martins, obrigado, a toda a nossa produção, do Exige a Seus Direitos, porque essas pesquisas, são muito importantes, porque vem de encontro, a necessidade básica, de todo mundo, muita gente, mas muita gente, mesmo, tem seus filhos, matriculados, nas escolas particulares, e, todo mundo, está difícil, para todo mundo, então, quanto mais vantagem, qualquer economia, é válida, então, se você prestou, bastante atenção, aí, na nossa dica de hoje, faça valer a pena, aproveite isso, pesquise bastante, você tem aí, a internet, por exemplo, a Valência comentou, que você pode pesquisar, inclusive, pelos sites, das próprias editoras, do livro, que está lá, estabelecido, quem sabe, você não pode comprar, ainda mais barato, pela editora, ou seja, pedindo pela internet, enfim, tudo é possível, é utilizar a internet, da melhor forma possível, e tem aí uma dica, que vale muito a pena, outra dica do programa, exige seus direitos, que nós apresentamos, inclusive, é que existem, livrarias, que já estão vendendo, acervos usados, livros, que foram utilizados, no ano passado, no ano retrasado, e que você chega, e você paga, metade do valor, de uma obra dessa, do ano, uma obra novinha, então, vale muito a pena, até porque, eles só vão ofertar, um livro nessa condição, se estiver em bom estado, então, como seu filho vai o adquirir, e vai consumir durante o ano inteiro, então, vale muito a pena, mais essa dica aí, do exige seus direitos, a gente vai estar sempre, em contato, sempre procurando saber, quais são as principais necessidades, diárias, e hoje, hoje, a atenção está muito voltada, aos pais de família, às mães, que fazem essas compras, a essa questão, do material escolar, pesquisar, é sempre, a melhor alternativa, ok? Bem, minha gente, como nós, anunciamos para você, nós, estamos aqui, há 20 anos, este programa, tem uma trajetória, reconhecida, de compromisso, de trabalho, e de seriedade, e é claro, muita responsabilidade, com os temas, que são apresentados, neste programa, e é claro, aí a gente, ressalta até, a trajetória, do próprio deputado federal, Marcos Rota, que se tornou, vice-prefeito, da cidade de Manaus, porque, é justamente, o que a gente, defende, procurar, exigir, e defender, os seus direitos, de consumidor, por conta disso, nós já temos, esse livre acesso, já estamos, praticamente, dentro da, da grande programação, com muita honra, aqui da nossa, banda de Amazonas, nesse horário, tão importante, que reúne as famílias, então, hoje, nós estamos, trazendo um tema, que aí eu peço, para você chamar, as pessoas da sua casa, para acompanharem, porque, é um tema, que diz, diretamente, a toda a família, a toda a família, que é a sua relação, de consumo, em relação a água, a conta de água, muitos consumidores, às vezes, não percebem, que, certos hábitos, você pode fazer, uma grande diferença, no seu bolso, então, por conta disso, você vai conferir agora, a história, de uma consumidora, que procurou, o nosso programa, porque ela está, com débito, de mais, de 10 mil reais, com a concessionária, Manaus Ambiental, então, confira, mais aí, essa prestação, de utilidade pública, pelo programa, Exige Seus Direitos, confira essa matéria, que é muito interessante, confira. A dívida de Eliana, com a concessionária, responsável, pelo abastecimento, de água, em Manaus, ultrapassa, 10 mil reais, o débito, tem tirado a paz, e o sossego, da vendedora, de café da manhã, o meu medo, é que falaram, que se eu não pagasse, a dívida, poderia perder, minha casa, né? Isso não existe, a Manaus Ambiental, primeiramente, não deveria, deixar ela ficar, de dezembro, de julho de 2015, a novembro de 2015, com água, porque a lei, tanto uma lei estadual, como a federal, diz que a pessoa, pode ser cortada, com três contas atrasadas, e deixa passar, esse todo o tempo, o que pode a Manaus Ambiental, fazer, é interromper, o fornecimento de água dela, até ela se regularizar, agora tomar imóvel, isso é conversa, isso não existe não, para que ela fique tranquilo, que isso não vai existir, nem vai acontecer. Na casa, moram sete pessoas, Eliana, luta para reduzir, o consumo de água, e o valor da conta, no fim do mês. Agora estou fechando, o registro lá, do idômetro. A venda de café da manhã, é a única renda da família, o lucro, mal dá para comprar, os remédios, da dona Jarita, que luta, para se recuperar, de um acidente vascular cerebral, AVC. Aí para completar, minha mãe pegou um derrame, que era eu, e ela trabalhava, e só para mim ficou pesado, porque não é fácil, e aí eu tenho que cuidar dela, tenho que levar ela para isso, para o médico, para aquele outro, e está ruim, não tenho mais condições. Algumas faturas, o valor ultrapassa, R$ 1.700,00. Mas de acordo com a família, após a Manaus Ambiental, substituir o hidrômetro, houve uma redução, considerável, no valor da conta. Mas em tempos de crise, o próximo passo agora, é tentar negociar, o débito. A família passa, por dificuldades, ela tenta o parcelamento, junto à concessionária, Manaus Ambiental, para pagar a dívida em atraso. Foi justamente por isso, que nós trouxemos aqui, o doutor Jorge Caristo, que é o engenheiro da Arsan, para tentar intermediar, toda essa situação, doutor. É, verifiquei que a situação, da reclamante, não tem procedência, com relação aos débitos, que ela está devendo, na Manaus Ambiental. Analisei o hidrômetro dela, verifiquei junto, com a parte comercial, os débitos, que ela está devendo, tem um débito, de julho de 2015, a dezembro, e mais quatro contas, de 2016. O grande problema, que eu vejo aqui, é que essas contas, que teve de janeiro, a março de 2016, que deu 1.700, ela não foi reclamar, na Manaus Ambiental, nem procurou a agência reguladora, para verificar, o que estava acontecendo. Isso ficou acopulado. Então, hoje ela está com um débito de 10 mil, quase 11 mil reais, e ela está sem condição de pagar. Vou verificar a possibilidade, e ver como é que a Manaus Ambiental, pode resolver, dar uma ajuda nela, desde que ela consiga, pagar os seus débitos em dias. Porque hoje, o consumo dela está excelente, ela está economizando bastante, mas, esses débitos antigos, de 10 mil, é que ele está agoniando, a reclamante. Mas vamos fazer tudo, que podemos, pela Sampa, ajudá-la, para ela poder quitar, ou então, assumir um compromisso, dentro das suas possibilidades, de pagamento, junto a Manaus Ambiental. Então, você percebeu, uma senhora, que está com a mãe, com problemas de saúde, a dona Eliana, muito obrigado, dona Eliana, você está conferindo, os valores, que foram cobrados, você percebeu, que quando houve, a mudança, do hidrômetro, houve uma redução, enfim, é uma senhora, uma consumidora, que precisa, ser respeitada, e o que ela está buscando, é justamente isso, uma negociação, com a empresa. Então, nós aproveitamos, aqui, esse espaço, esse canal, de TV, para que, esses setores específicos, das concessionárias, tanto a de energia, também, quanto a de água, que vocês tenham, mais flexibilidade, mais, até uma questão, de amor ao próximo, porque, problemas existem, o país inteiro, está passando, por problemas, financeiros, estamos diante, de uma recessão, que vamos vencer, eu não tenho a menor dúvida, disso, nós vamos nos recuperar, nós temos, várias medidas, na economia do país, justamente, para retomar, esse crescimento, e vamos ser, positivos, sempre, mas, minha gente, nesse momento, você vê uma senhora, que tem um café da manhã, para se sustentar, e o dinheiro dela, mal paga, os remédios, do problema de saúde da mãe, da dona Jarita, então, dona Eliana, vamos confiar, que a senhora, vai conseguir, uma boa negociação, um bom parcelamento, algo que caiba, no seu orçamento, e o mais importante, depois da visita, do senhor Jorge Caresto, que é o nosso engenheiro, da Açã, uma pessoa que contribui, e muito, com o nosso programa, que merece, todo o nosso respeito, porque é uma pessoa, que vem, e verifica, as questões, em loco, conversa com os moradores, e sempre tem, essa postura, de orientar, os consumidores, onde, esse homem vai, onde, esse engenheiro, da Açã vai, que é a agência, reguladora, de serviços concedidos, com certeza, é diferenciar, até porque, existe uma, uma própria negociação, a, a Açã, gente, é um órgão público, é um organismo público, é a agência, reguladora, dos serviços concedidos, e ela está, à sua disposição, à sua disposição, como também, o nosso programa, então, se você tiver, uma situação, parecida, com dessa, telespectadora, que é a dona Eliana, que buscou, negociar, ela não disse, que não tem o débito, ela está consciente, do débito, só que chegou, uma bola de neve, minha gente, e isso, você sabe, que pode acontecer, com qualquer pessoa, desse país, então, dona Eliana, a senhora não é a única, a senhora pode contar conosco, e eu confio muito também, na argumentação, no trabalho, no profissionalismo, do engenheiro Jorge Caresto, que, pessoalmente, foi até a casa, dessa consumidora, conferiu a questão do consumo, conferiu, inclusive, as condições do hidrômetro, e com certeza, gente, eu não tenho a menor dúvida, que vai haver, uma negociação positiva, para esta consumidora, e a dica do nosso programa, é justamente essa, se você está com um problema, parecido, se você está com um débito, alto, procure, procure a negociação, converse com a gente, pode entrar em contato, com a produção do nosso programa, exija seus direitos, em relação ao problema, de falta de água, se o poste, não está funcionando, energia, você também, tem todo o direito, de reclamar, de exigir, os seus direitos de consumidor, agora, especialmente, falando do seu bolso, é possível, sim, um parcelamento, justo, e é isso, que essa senhora, está buscando, e que teve o apoio, aí, inclusive, da articulação, da intermediação, do programa, exija seus direitos, com este órgão, que foi criado, pelo governo do estado, justamente, para tentar, amenizar, a vida, do consumidor, e é claro, encontrar as alternativas, então, estamos na torcida, que esse problema, seja sanado, e que essa senhora, essa lutadora, dona Eliana, consiga, aí, comprar a medicação, aí, da mãe dela, que está com o programa de saúde, se eu desejo melhoras, também, a ela, o programa deseja, e, que a senhora, possa resolver, esse problema, da melhor forma possível, e, principalmente, por meio do diálogo, porque existe um setor, específico, para se tratar, sobre esse assunto, e aí, ela também tem, além do apoio, do programa, exija seus direitos, ela também, tem o apoio, de uma equipe, de profissionais, aí, liderados, pelo senhor Jorge Caresto, que é engenheiro da SAM, e que sempre, contribui, de uma forma maravilhosa, com os casos, que são apresentados, por esse programa, boa sorte, dona Eliana, espero, sinceramente, que a senhora, possa conseguir, êxito, negociar, o seu débito, por valor justo, que caiba, no seu orçamento, e, principalmente, a nossa dica, para todos, que nos acompanham, procurar, economizar, sempre, porque aquela água, é ouro, a energia, que você deixa solta, é ouro, e faz toda a diferença, no seu bolso, ok? E aí, minha gente, agora, aproveitando, essa questão, de relações, de consumo, nós estamos, num período, gente, como eu, falei anteriormente, em relação, o país, enfrenta uma grande, recessão, ou seja, apertou o dinheiro, e aí, por conta disso, tem a questão, dos gastos, né, da máquina pública, da União, aí vem estados, aí vem prefeitura, enfim, todos os dirigentes do país, estão, praticamente, com a mesma missão, é a mesma missão, que é de economizar, os gastos, que é para controlar, e, principalmente, oferecer oportunidades, para quem está em casa. Então, gente, dentre essas várias medidas, nós temos, uma específica, que trata, do sistema financeiro, do país, que é justamente, a questão, do Banco Central, que estabelece, mediante, acordos, a reuniões, eles vão, e estabelecem, novas taxas, de juros, para o país. E, dentre essas taxas, tem uma taxa, chamada Selic, que é um grande, medidor. se você, nunca ouviu falar, dessa palavra, fique tranquilo, porque o nosso programa, tem a obrigação, de, contribuir, com o seu conhecimento. Então, a partir de agora, você vai conhecer, você vai ter acesso, a uma matéria, que trata, sobre esse assunto, e o principal, quantas pessoas, que você conhece, tem cartão de crédito? Muitas, né gente? Então, essas informações, que serão apresentadas, nesta matéria, você pode reunir, a família, o pessoal do restaurante, pode pedir, para aumentar um pouquinho, a TV, o pessoal que estiver na lanchonete, e as famílias, que estão se preparando, para almoçar, porque nós vamos falar, de economia, no programa, Existem Seus Direitos. Por que, nós vamos falar, desse tema? Porque tem a ver, com o seu bolso, relação de consumidor, e vamos falar, especificamente, em relação, às taxas, que vão mudar, inclusive, a questão, do cartão de crédito. Então, muita atenção, quero que você confira, esta matéria, a partir de agora. Os grandes bancos brasileiros, se preparam, para a redução, na taxa de juros, que são cobradas, ao consumidor, com a queda, da Selic. O Copom, diminuiu, de 13,75%, para 13% ao ano. Mas, afinal, o que é essa Selic, e por que, que ela é tão importante, para o mercado financeiro, e promete, revolucionar, a história, dos juros no país. A Selic, é justamente, o balizador da economia, assim como ela falou. Então, a redução da Selic, vai influenciar muito, no consumo, do mercado, estimular o consumo. Porque não dá para falar, de aumento da economia, se não falar, de diminuição, das taxas de juros. Então, a taxa de juros da Selic, justamente, vai impactar, no fomento do mercado, do consumo. Então, basicamente, essa que é a função da Selic, diminuir, balizar, a economia, e diminuir, aumentar, fomentar o crédito no mercado. As quedas de juros, podem ainda impactar, na abertura de crédito, e ser a luz, no fim do túnel, para quem deseja, o sonho da casa própria. Então, com isso, vai aumentar o crédito, para consumo, para o consumidor, em geral, pessoa jurídica, e também, para financiamento imobiliário. Então, alguns bancos, já anunciaram, a medida de corte, da taxa de financiamento, imobiliário, de 0,25. Esse que é o principal objetivo, estimular o crédito, principalmente imobiliário, que a gente sabe, que teve uma queda, agora, no ano de 2016, início de 2017 também. Então, esses dois principais, assim, é uma luz, sim, para quem pretende, ter o sonho da casa própria. Eles também, devem aproveitar, para iniciar, um corte, mais agressivo, nas taxas de juros, do rotativo, do cartão de crédito, em uma antecipação, às mudanças, nas regras do produto, que iniciará, no final do mês de março. Esses juros, do rotativo, do cartão de crédito, são cobrados, quando o cliente, não paga, o valor total, da fatura. Atualmente, o cliente, tem a opção, de pagar, apenas, uma parte, do valor da fatura, o chamado, valor mínimo, que é em torno, de 15%, e deixar, o saldo restante, para o próximo mês. Essa operação, que é chamada, de crédito rotativo. Hoje, a taxa do rotativo, se aproxima, dos 480% ao ano, enquanto, o parcelamento, da fatura, custa ao consumidor, 150% ao ano. Os juros, médios, do cartão de crédito, estão, entre os mais altos, do mercado. Existe, uma ação, do governo, para que isso, mude, mude esse cenário, e, realmente, as taxas do rotativo, são enormes, uma das maiores do mundo, realmente. O governo, anunciou, que nenhum cliente, poderá ficar, mais de 30 dias, no rotativo. Se ele não puder pagar, a fatura integral, a dívida, será parcelada. Com isso, a tendência, é que os juros, cobrados, no rotativo, se aproximem, do custo, da linha de parcelamento. Outra alternativa, é aproveitar, uma linha de crédito, com juros mais baixos, para saudar a dívida. Você deve utilizar, a linha de crédito, que tem as taxas menores, no caso, o crédito pessoal, seria mais, vantajoso. Você equita o cartão, e fica com uma parcela, bem menor, com uma taxa de juros, também bem menor, no crédito pessoal. Os juros, são definidos, pela instituição financeira, e cobrados, sob a quantia, que deixou de ser paga. No site, do Banco Central, é possível, conhecer as taxas, de juros, de todas as instituições, financeiras. E esse, pode ser o momento certo, para renegociar, as suas dívidas. Essa mudança, vai facilitar muito, em negociação, o banco já vem tomando, algumas medidas, para alavancar, recuperação de crédito, então, isso vai agilizar muito, também, vai facilitar muito, também, para quem, está com a corda no pescoço, teve algumas dívidas, no ano de 2016, então, sim, isso vai impactar, na negociação, dessas dívidas. Então, você observou, muito obrigado, o senhor Alexandre, que é gerente de banco, que resolveu receber, a nossa equipe, e principalmente, para tirar muitas dúvidas, do nosso público. Então, as principais, é que, por conta, da recessão, que a gente está vivendo, no país, houve, uma retração, em todos os setores da economia, retração, no caso, voltou, apertou, ao invés de avançar, regrediu. Por conta disso, o governo federal, no caso da presidência, do ministério, do presidente Michel Temer, tem reunido, com a equipe econômica, para tratar, novas diretrizes, novas metas, para serem alcançadas, para fazer o que? Para estimular, o crédito, no país. Então, você ouviu na matéria, a partir de março, vai haver mudanças, nas taxas, e aí a gente fala, desse, específico, que é um material, muito utilizado, por muita gente, no país, que é a questão, do cartão de crédito. Não é uma mudança, de regras, mas sim, algumas medidas, que serão tomadas, para facilitar, para diminuir, este absurdo, este absurdo, estou sendo bem brando aqui, porque, você conceber, 480% ao ano, de juros, meu amigo, significa dizer, que o Brasil, está entre os campeões, mundiais, em relação, a colocar a faca, no pescoço do povo, na questão, do cartão de crédito, porque, as taxas, são, estratosféricas, ou seja, taxa, absurda, muito alta, e eu estou, me referindo, à questão, do crédito, cotativo, que é, quando você, não consegue, pagar, o valor, cheio, da sua fatura, sua fatura, veio, né, fatura do cartão de crédito, aquela conta, que chega todo mês, do cartão de crédito, para as pessoas, que tem cartão de crédito, para todo mundo, poder entender, e aí, se a sua conta, deu 500 reais, e você, só tem 100, aqueles, 400, que você, ficou devendo, para o cartão, vai ter, um aumento, de juros, que já vão vir, no próximo mês, só porque você, não pagou, cheio, o seu cartão, então, basicamente, essas, são as orientações, então, que você tenha, bastante cuidado, com isso, tenha muito cuidado, e qualquer dúvida, entre em contato, com o nosso programa, exija seus direitos, se você se sentir, lesado, em relação, às suas relações, de consumo, porque a nossa produção, está aqui, para isso, nós temos, uma assessoria jurídica, nós temos, advogados, especialistas, na questão, do código de defesa, do consumidor, e, estamos, à sua disposição, e a gente, esse foi o programa, exija seus direitos, desta sexta-feira, muito obrigado, pela sua audiência, e amanhã, teremos um novo encontro, aqui, pela nossa querida, Band Amazonas, beijo no coração, e até amanhã, tchau pessoal.